Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Tu te quero ver Tu te quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Tu te quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Tu te quero ver Tu te quero ver Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Mas fora passo vergonha Tu te quero ver Tu te quero ver Tu te quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Tu te 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 quero ver Tchau 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 Tchau